Este vídeo está sendo feito em parceria com a loja Farol Shop. Além de diversos produtos que eles já possuem, já estão disponíveis a pré-venda de produtos de Ikoria. Essa edição aí cheia de monstros gigantes e vocês já podem garantir as suas Booster Boxes, Bundles, entre outros. E falando em pré-venda, ainda temos também mais pré-vendas abertas, como as de Challenger Decks e dos tão aguardados Decks de Commander 2020. E aqui na Farol Shop, eles também possuem diversos produtos de alta qualidade, como aqueles Dragon Shoots que vocês tanto conhecem. E também está com uma promoção incrível de frete-gates para carta registrada nas compras acima de R$200. E olha só o tanto de edição que eles têm para vocês poderem escolher as suas singles, né? Então aproveite, pois tem muita carta lá na loja da Farol Shop. E utilizando o seu cupom Guma, você ganha 5% em toda a sua compra, certo? Então aproveite aí essas promoções, os links estão aí na descrição do vídeo. Fala rapazes, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Legacy. E dessa vez com o Rug Delver, um dos decks aí predominantes do formato. E eu acho ele muito legal porque a gente consegue jogar com 3 cores de uma maneira bem consistente, né? E é um deck bem divertido mesmo de jogar, né? A gente não tocou a lista completa que eu peguei aqui, né? A lista original ia no 3 Ocos. Mas é um deck que consegue jogar com o Oco, mesmo sendo um deck que você para meio que na curva... Parava antigamente na curva 1 ou 2. Mas agora você consegue ter uma vantagem no late game, né? Então como eu não tinha o Oco e eu vi umas listas usando o Clotis, eu não tinha o terceiro Oco, eu coloquei ele. E porque ele também é uma carta legal de jogar, eu estava vendo ele sendo usado no Modern. E ele também consegue se livrar muito de cemitério dos oponentes, além de ter um clock legal. Então o Delver eu acho que dispensa comentários, né? Todo mundo já sabe... já está cansado de saber mais ou menos o que ele faz. Mas está aí, ó, um mana 1 barra 1 que flipa num 3-2 se tiver uma spell no topo. Aí temos aqui outras duas criaturas bem legais que é o Dreadhorde e o Tarmogoyf. Bem conhecidas aí, essa aqui é a aquisição nova de Water of Spark. O Goff todo mundo conhece. O Rotimandrius também é uma carta que é bem conhecida já no deck. Que é um 4-4 atropelar. Eu não tinha a segunda Force of Negation, então as únicas modificações que eu fiz no main deck foi colocar o Brazen Bowerware do side no main deck. E no side daí eu coloquei... se eu tivesse outro Brazen eu botaria também, mas eu só tenho um Brazen. Eu coloquei o Submerge, que é uma casa que também estava sendo utilizada. Poderia ser colocado Caracas também. Mas ele é tipo um UR Delver, né? Super rápido com os Burn pra matar os seus bichos ao finalizar o jogo. Counters, obviamente. Force of Will, Force of Negation. E a parte verde seria mais pro Goiff antigamente. E o Mangusto Ágil, né? O Mana 3-3 Shroud. Só que daí eles agora colocaram mais focado no Rotimandrius. E, claro, né? Já que dá pra usar o Oco. Antigamente usavam o Renan 6. Mas agora estão usando... Já que o Renan 6 foi banido. Então eles estão usando o mais pesado no Oco. Já que o Oco resolve muito dos problemas que o deck tinha, né? Por exemplo, o cara faz um Grizzle Brand. Às vezes, se o cara não te ganhar, né? Se no turno que ele comprar as cartas. Você consegue transformar ele em 3-3. Às vezes você finaliza. Porque às vezes você já impôs tanta pressão que o cara quase tá morrendo. Então daí você finaliza transformando o Grizzle Brand em um 3-3. Pra ele não ganhar vida. E bate ou dá os Burners pra finalizar, né? Então... É uma lista bem... Divertida. Como eu já falei, vamos para os gameplays, então. Ah, e antes disso também, o verde ajuda bastante no side, né? Como a gente pode ver. Essa é uma das cartas mais fortes aí do formato. Também tá... Podemos usar o Return to Nature. Como... Além de destruir artefato e encantamento. A gente tem o destruir artefato do... 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 Do Grudge e do Abrade. Mas isso aqui também pode destruir encantamento. Ou... Remover uma carta pode finalizar o jogo. Já que a gente até tem o Surgical, mas... Isso aqui... É bom demais. Beleza? Temos aí também o Winter Orb. Contra decks de muita mana. Dá um deck bem forte. Então vocês vão ver aí como é que vai ser as partidas. Ok. Encontramos aqui uma partida. Queremos começar, né? Se jogar de Delver, a gente sempre quer começar. Mais do que com o cara quer outro deck. E... Essa mão é meio capciosa. A gente tá parecendo um RG agro. A gente tem duas Wastelands. Eu posso fazer a Fetch e simplesmente passar e ver. Qualquer coisa a gente tenta jogar com... É... Eu vou arriscar essa mão aqui. Mas eu não sei. Não acho que é das melhores. Simplesmente vou fazer a Wooded Foot Heals e passar. Se ele fizer, por exemplo... Alguma land a gente dá Wasteland. Aí a gente tenta destruir as land dele. Se der, né? Porque, ó. Pelo jeito... Pelo jeito já me ferrei. Porque é uma land básica. Parece que seja um Snoke. É. É apenas passo. É se no lugar de uma Wasteland tivesse sido outra land, teria sido perfeito. E agora eu tenho que revelar a nossa Wasteland. Ele vai buscar a básica. O que é que é isso? Tá, já trava um pouco o meu Clots. Tá. O Ground Seed. Eu confesso que eu não sei. Que deck deve ser esse. O que é isso? Opa! Tá. Eu posso fazer Brazen Bowron no passe na... Eu não quero revelar essa segunda Wasteland. Porém... É, eu acho que eu só vou passar. Ruim que isso aqui dá draw, né? Eita, baixou a FED já estourando aqui. Tá, eu... Talvez seja um Enchantress. É. Enchantress. Acho que eu vou dar um... Time Walk ali. Vou dar Bounce nisso ali. Tem que ser Tropical. Acho que sim, né? Mini Time Walk. Ok, eu posso fazer o Clots, mas o Clots não pode dar alvo nas cartas no cemitério. O F apenas tá 1,5, né? É, eu acho que eu vou fazer... Ah, mas não tem como eu vou fazer. Acho que eu vou passar e fazer o Brazen Bowron no passe. É, acho que a gente tá ferrado. Se fosse o terceiro Oco, teria sido melhor. Sempre é, né? Sempre é melhor o Oco. Outro Ground Seal, tá? Então, esse é o Rate já automático contra Reanimator, né? No main deck. É, eu não consigo bater por causa daquilo ali. Apesar de que tem Cumulativo Upkeep, né? Tá, finalmente veio um Counter. Teria no lado isso, talvez. Daí cresce o meu Goif. Vamos dar uns Burn nele e tentar... Cresceu o meu Goif. Vou fazer essa Land já. Qualquer coisa eu posso também... Pra bater eu tenho que pagar... Ah, eu tenho que pagar 2 pra bater, né? Só pra mostrar que eu não posso. Será que eu li errado? Tá aí. Essa Wasteland vai servir só pra eu poder... Só pra eu poder, tipo, pagar esse negócio. O bom é que ele tá se travando em mana também, né? Se for outro desse, deixo. É, eu vou... Creatural Land Card. Ele tá com 7, não é, mano? Ele vai ter que descartar. O problema é que a minha carta é Daisy, tá ligado? Eu não sei o que ele vai buscar. E ele pode buscar algo que... Realmente eu não consiga lidar. Então eu vou já anular esse Living Wish. Mesmo que... Além disso, ela seria exilada. Então cresce o meu Goif também. Se eu fizer fast, eu consigo baixar o Root Mandrillus, mas isso diminui. Ah, não. Isso aqui eu já tinha só. Isso aí, eu tô viajando. Se bem que agora eu vou ter que... Se eu fizer o Macaco, eu vou ter que exilar o meu Shain Lightning, então. Isso facilita de baixar o meu Macaco. Até não consigo bater, porque eu vou ter que exilar... 3. 1, 2... Não, eu vou ter que exilar 4. É, acho que eu só vou bater 6 mesmo. Ai, ai. Tipo, ele morre na volta, né? Então... Ele tem que pagar 2 pra esse negócio. Tá bom. A não ser que ele tenha uma Fog e eu não tenha Counter. Se bem que ele pode fazer se for uma Fog de fato. Droga. Se eu tivesse outro Daisy, teria sido bom. É claro. Tá, dá pra bater com um deles pagando 4. E esse de Daisy aqui, ele vai ter que sacrificar um monte de coisa. Ah, acho que na real tá tranquilo. Eu vou bater com esse aqui, porque eu não tenho como crescer o meu Grave de qualquer maneira. Tipo, eu poderia ter deixado isso aqui resolver pra ter o Daisy pra outra coisa. Só que, por exemplo, ele tem um terreno que adiciona mana pra cada encantamento. Então, talvez seja essa a carta que ele ia buscar. O terreno que... Ela busca um terreno ou criatura. Que é o... É alguma coisa de Serra. Serra Sancton. Então, ele poderia buscar isso e ter um milhão de manas e poder baixar tudo a mão dele. Que provavelmente deve ser isso que ele quer fazer. Tanto que agora ele sacrificou os Elefante Grass, porque senão ele morre. As criaturas e encantamentos espéus que você controlam não podem ser anulados. Ele tem uma mana sobrando, eu não tenho como dar Daisy. Apesar de que o meu Grave tá crescidinho. Eu bato 7. Se eu comprar outro Burn, eu ganho. O que eu posso fazer? Tipo, eu ia dar High, talvez, nela. Na hora que ele jogasse a Spell de Custo 1, eu bati a 7. Ou 8, porque tem uma criatura. É, bati 8. Ele ia a 1. Aí, talvez, se eu comprasse um Burn, eu já acabava o jogo. Tá, Destrói Artefato e Encantamento. P.O.F.Summer, não. Abraide, não. Pyro, não. Não. Se ele controla uma floresta, eu controlo uma ilha. Tá, eu posso botar essa criatura no topo do deck dele. Clocks, pelo jeito a gente viu, não. Daisy eu vou manter. Na real, eu vou manter 2, a gente tá no draw, né? Spell Snare eu vou manter. Spell Pierce também. Chain Lightning mata esse boneco aí, que eu... É uma carta que eu não sabia que eles estavam usando. Inchantress mudou bastante, né? Mas aquele terreno, com certeza, eu acho que era o que ele ia buscar pra ele poder cuspir a mão. Winter Orb. Eu acho que ele consegue adicionar muita mana com poucos terrenos, então não adianta. Talvez um Daisy no lugar do Chain Lightning não é melhor. Posso ter errado. A gente tem bastante counter, né? Mas eu tô com um Force of Negation a menos também. O Brazen Bower até que ajudou, porque ele ia comprar muita carta com aquele negócio. Na real, o Brazen Bower foi maravilhoso, né? Porque ele deu o bounce e ainda conseguiu ficar batendo. O que é que eu acho? Na real, não, né? Eu tenho todos os bichos do deck. Tirando o Delver. Se eu tivesse o Delver pra poder começar a impor pressão. O deck dele... Não consigo usar isso de maneira... Até dar, na real, pra usar isso de maneira efetiva. Se ele buscasse aquela land, eu tinha o Wasteland, né? Talvez eu devesse ter deixado resolver aquele negócio. Vamos ligar isso aqui. A gente precisa de interação, beleza. É, talvez se ele buscasse o... A não ser que ele tenha na mão um monte de carta branca que ele não pudesse castar. E daí não ia dar tempo de dar aquela Wasteland, então... Neste caso aqui, eu acho que eu vou... Um macaquinho, eu acho que eu posso botar no fundo. Eu vou deixar uma Wasteland, porque se ele usar o Serra Sancton... Acho que é Serra Sancton, alguma coisa de serra. Tá, não tem como anular isso. Tá, agora como eu comprei a Fowl, facilitou muito a minha jogada. Tá, eu vou fazer isso aqui. Na real, eu posso pegar a Azul e Verde. Azul e Verde fazer Delver. Se eu não tivesse comprado a Fowl, eu ia... Pensar se eu fazia... Se eu passava com o Spears na Era Up. Tá bom, eu vou deixar ele pegar o que ele quer. Pega o Serra Sancton, pega o Serra Sancton que eu dou a Wasteland. Se for uma criatura, paciência. Ele tem quatro na mão, ele consegue com o Serra Sancton adicionar apenas duas brancas. Ah, ele pegou a Wasteland. Eu ainda consigo jogar, então tá de boa. Que safadinho, mas... Eu ainda tenho o Fire Sledge. Não, louco, eu não posso. Se eu tivesse comprado uma Fett, eu pelo menos eu deixava lá na mesa. Que daí eu poderia dar Spears na Era buscando a Verde que falta. Custa dois, eu vou anular. Toda vez que eu jogar um encantamento, ele compra uma carta. Eu não quero isso. Mistra Enforce? Não, mas a gente... Eu já consigo baixar o Macaco. E eu posso dar Force of Wheel com... Com o Oco. Aí está. Não flipou o Delver ainda, né? Poderia ter sido algum spell, mas... Tudo bem. A gente tem cinco de poder. Sete, se tudo der certo. Ah, o Abdom de Grupo, beleza. Ele tá zicado. É, não quis pegar o Serra Sancton, né? Foi Greedy, ganancioso. A ganância, ó. Isso aí. Uhum, Fettzinho. Se bem que eu não sei, né? Se ele tá usando, de repente, o deck é todo Monogain. Mas o Serra Sancton serve pra você poder pagar a Cumulativa Upkeep, né? Elefante Grass. Ele tem duas manas. Três, na verdade, né? Hum. Eu quero baixar o Opo, então eu tô tranquilo. Ele vai ter que pagar uma hora várias Cumulatives Upkeeps. Ponder, ok. Na real, eu posso... É, eu tenho como fazer Ponder e bater com o Macaco. Ou eu faço o Oco. Dezessete. Deixa eu pensar. Talvez fazer o Oco e ter mana pra Fowl é melhor. Não posso bater por isso aqui. Ele vai ter que pagar um no próximo turno, dois. Não é? Ele já sacrificou, então. Talvez ele tenha outro desse. Tipo, eu consigo dar uma porrada num turno só também. Vou deixar essa Fowl pra caso seja alguma coisa... Tudo bem que ele tem essa mana verde que pode ser o Veo of Summer. Né? Zenith pra dois. O que que pode ser? Tô bem por fora do Legacy. O que que pode ser esse Zenith? De repente é pra... Gadok. Daí o Gadok eu não consigo usar mais Fowl. Mas eu transformo com o Oco. Ou é aquela mulherzinha que... Que tem Rexproof toda vez que ele joga encantamento ele compra uma carta. Tá bom, vai. Acho que é ela, né? É. Tá, Enchantress aí. Eu só não fiz a Fowl por causa dessa maninha verde aqui. Tem Shroud, eu não posso dar alvo com o Oco. Mas eu bato sete. Na verdade... Eu bato bastante. E eu vou fazer o Ponder pra ver se eu acho outra coisa. Porque eu tenho já... A Pitch pra Fowl com o Oco. Ele tá com sete de vida. Tipo, ele tem que fazer uma parada muito louca agora. Raio, Delver. Raio também é bom porque eu... Cara, o que que ele pode fazer? Tipo, tá. Ele pode fazer outro Elefante Grass. Comprar carta. Fazer várias paradas. Dois, três, quatro. Ele tem quatro manas. Ele consegue fazer o Elefante Grass. Comprar uma carta. Faz a Land. É, eu tô pensando no Elefante Grass, né? Eu vou baixar essa Land, então. Qualquer coisa a gente pode sacrificar Fire Eyes, mas eu acho que eu não preciso dela. Depois do Raio. É, se bem que eu preciso de uma na vermelha, né? Toda vez que eu jogo a única também compro uma carta. Pode comprar um bilhão de cartas aí, amigo. Tô de boas. Tá, né? Ok. Mas no G1 talvez eu pudesse não ter anulado aquele negócio. Mas se ele buscasse aquele terreno, eu acho que a gente estaria em problemas. Eu não sei. Eu ainda... Apesar de as Wasteless a gente poder ter destruído, né? Aí está o Enchantress. E talvez uma das respostas, por que esse deck não joga, né? É um deck que... Eu acredito que já foi Tier 1 há muito tempo atrás. Mas hoje em dia... É só a sombra do que já foi. Um Iorion. Beleza. Temos Daisy, Pounder, Spare, Snare. E Orion. Temos o Oco, o Daisy. Eu vou... Eu vou equipar. Keep. Temos o Pounderzinho. Não tem como anular isso. Astrolabe, Birulebe, Baby. Talvez o Spare, Snare, deixar o Daisy up em vez de fazer o Pounder. É. Não parece tão ruim, já. Agora eu posso fazer o Pounder e ter mana para Spare, Snare. Acho que eu vou até fazer o Delver em vez de Pounder. Ou eu posso fazer para garantir que ele flip. Apesar de que ele pode tomar o Espalhinho Oralus. Deve ser para escada vermelha e azul, porque aqui eu revelo que eu estou de Rogue, né? Ou Bug. Eu vou garantir que esse Devil Flip, mesmo que ele faça alguma coisa, temos Daisy, Foul. O Spare, Snare, poderia anular algo dele no próximo turno, mas eu vou garantir que o Devil Flip. Talvez a sequência poderia ter sido de duas fetes estouradas antes. Para garantir que ele não tente fazer nada, já que eu não tenho mana. Mas se ele fizer Espada em Arado, de qualquer jeito, eu acho que eu não teria como anular. Só com Foul, mas eu não sei se vale. Ele ainda tem 5 na mão e eu vou ficar com pouca coisa na mão. Vou removendo o Brazen? Aí, do nada, passou um Ele. Qual a pter aqui? Cara, eu vou... Eu acho que eu vou fazer isso removendo o Brazen. Porque eu tenho o Spell Snare e Pounder. Quero fazer o Pounder para flipar o Delver. Se eu tiver outra Espada em Arados, eu consigo dar Daisy. É, ele está dando outra Foul. É, já que ele está dando Foul na Foul, ele está com 3 só na mão, não tem como dar... Tá bom, então. Matou o meu Devil. Se ele fizer um Spell Custo 3, eu tenho Daisy. Se ele fizer Custo 2, eu posso dar Spell Snare. Mas acho que eu quero achar a Land para o Oco. Pior que este Topos está legal. Faltou só a terceira mana. É, eu posso tentar fazer outro Delver. É, eu compro o Delver. É, eu vou deixar já ajeitado. De próximo turno eu vou comprar o Oco, eu faço o Delver. Ah, eu fico um... Possivelmente com mana para o Spell Snare, talvez. Se eu não fizer o Spell Snare... Quer dizer, o Spell Snare eu não posso fazer agora, então só para o próximo turno mesmo. Ele vai tentar fazer o Oco dele, eu acho. A gente tem Daisy ainda. Se ele tiver Foul, não dá. Foul, ele consegue, né? Tá, Uro. Uro rampa, né? Tá bom, Uro. Ele tocou a campanha. Uro tá de boa. Se fosse o Oco, não. Ah, Wasteland não. Wasteland não. Até a gente conseguir dar o Delver e rezar agora. Ou eu faço o Brainstorm. Ah não, o Brainstorm eu não... Eu tinha feito para deixar o Delver flipar. Tá, eu vou botar o Delver na mesa e passar. O próximo turno o Delver até flipa, mas eu tenho que fazer aquele Brainstorm, eu acho. Uff, tá difícil. Delver e vai. Ele vai fazer o Oco, eu sei, mas... O Oco não. O Uro. Essa Wasteland doeu. E ele tá com duas linds que a gente poderia dar a Wasteland, só que nesse match não veio, né? Eu realmente não esperava a Wasteland nesse deck dele. Tá, ele tem duas na mão. Revelar o Brainstorm. Eu vou fazer o Brainstorm mesmo que eu possa ficar alocado, ele tem uma só na mão. A gente tem... Não, a gente tem... É, só se ele não comprar outra land para dar o Daisy. Acho que eu vou botar os dois Oco no top. Tipo, eu consigo dar a Wasteland na land dele para o Uro não... Para ele não fazer logo o Uro. Só que se ele fizer o Uro, eu acho que eu tomo a Ré, né? Os dois Oco aqui eu não vou conseguir fazer mesmo. Só que eu não conseguirei fazer nem o meu Goif se eu desse a Wasteland. Se eu tivesse achado outra land, teria sido bem bom. Aqui eu poderia dar a Wasteland. Eu não sei o que fazer... Eu vou fazer isso. A gente tem outro Brainstorm, daí a gente... A gente vai comprar o Uro. Ele tem sempre uma maninha sobrando para o Daisy, tá bom. Comprou uma carta, removendo meu Ponder. Tá bom. É, eu acho que ele vai jogar em volta do Daisy, ele não vai fazer o Uro. Madeline Mage, tá. Esse Spell Snare aí, né? Olhando para o Madeline Mage, tipo, caralho. Faltou uma land, uma land. É, uma land que tinha mudado todo esse jogo. Vai lá, fala Daisy, eu sei que tu quer falar Daisy. Ponder, tá bom. Ponder não poderá ser feito. Mas Brainstorm pode. Land Displace, eu sei que tem um Oco mais. Duas do Topo. Ah, outra Wasteland. Pior que eu acho que eu vou ter que dar essa Wasteland, né? Para ele não fazer o Uro. Porque se ele topdeca uma land, ele bota o Uro na mesa e eu não tenho como tirar. Posso pensar em flipar o Deaver deixando Spell Snare. Mas eu quero usar da vez no próximo turno Spell Snare. Não, eu não vou conseguir fazer, na real. Ah, I'm fucked. Fucked, fucked, fucked. Goff tá 3, 4. Mas ele faz o... Também não iria conseguir fazer o Oco porque as minhas duas lands foram duas Wastelands. É, vai ser Delver, daí eu flipo com Spell Snare. Já que eu não consegui jogar Spell Snare em nenhum momento. Então, um 2. Só passou. Tá, um Topo é Spell Snare. Eu tenho que... Tipo, se as outras duas do Topo forem duas lands seguidas, Mas quem sabe a gente está no jogo. Aqui eu faço Goff. Com o Deises. Mas daí eu não consigo fazer o Oco no terceiro. Mas, ah, tá. Lands depois desse Spell Snare, please. O Delver flipando. Acho que eu vou tentar fazer a corrida. Eu queria muito que ele comprasse land, Fizesse o ouro. Aí eu desce Deise. Tipo, isso já... Me ajudaria muito. Porque daí eu poderia fazer a land drop com Spell Snare up. Sem ter... Já que eu vou perder o land drop igualmente. Sabe, eu duvido. Ele vai jogar em volta do Deise. E ele vai esvaz 5 do cemitério e ele consegue ter... Acho que ele consegue castar o ouro de novo no outro turno. Então, talvez ele faça. Sei lá. Se ele comprar o Oco, eu acho que eu concedo. É, eu não vou ganhar a corrida mesmo. Se ele conseguir resolver o ouro, é claro. A não ser que eu tivesse duas manas e no próximo turno eu comprasse a land, Fazer o Oco e transformar o seguro no 3-3. Talvez isso me desse a chance de ganhar a corrida. Toma o Deus. É o ouro realmente. Talvez dê pra botar um ouro no Rogue, né? Ele é muito forte, tá, louco? Por si só, ele já rampa, né? Bom, Dan Tigger. Tô com uma landzinha, só. Tá, no próximo turno ele vai fazer o ouro. Land! Talvez eu devia bater antes, mas tudo bem. Ah, meu Deus. Tá, um Oco eu vou deixar na mão. Porque eu vou remover na Fo... De repente eu deixo os dois na mão, já que eu vou remover os dois. Pra Fo e Fon. Hi. Tá. O ponente concedeu, tipo... Tô pensando aqui, amigo. Meu brainstorm foi difícil. Ou ele concedeu porque ficou com um mod, mas, tipo... Ele tava muito na frente, tá ligado? Se ele resolve aquele ouro... Ele resolveu daquele ouro só se eu topdekasse o land e o que dá bounce. Mas, mesmo assim, ele baixava de novo, comprava a carta. Que mão estranha. Eu acho que eu vou moligar isso aqui, né? Até consegui anular alguma coisa, mas... Tá, bem melhor. Bem melhor. Vou botar... Um brainstorm. Às vezes eu não entendo esses oponentes no Magic Online, porque, tipo... Os caras... Tão com uma vantagem absurda. Daí eu compro um brainstorm. É um bilhão de decisions. Nem demorei tanto e o cara já... Talvez ele ficou bravo porque, tipo, a minha mão tava cheia e ele pensou... Nossa, ele deve estar cheio de respostas com uma land só na mesa, tá ligado? Ok, senhor oponente. Vai lá. Ou ele ficou bravo porque eu destruí as landes dele, mas ele tinha cinco já, né? Ou talvez ele realmente só tinha que ir embora. Às vezes acontece comigo, tipo... Almoço. Tem que se vazar. Brainstorming resposta do Totsis. Posso dar Daisy, na real, né? Poderia ter dado Daisy, só que daí ele mudava de fase e dava land em outro brainstorm. Mas daí ele teria que ter muita coisa. É, talvez com a minha mão eu poderia ter dado só o Daisy. Mas já que eu já fiz o brainstorming, eu vou dar o Daisy, eu vou... Ajeitar o meu. Já que eu não consigo dar o outro Daisy... Prefiro assim. Se bem que eu poderia ter outro Daisy na mão, no lugar do Dreadhorde, pra remover pra Fall. Caso ele faça alguma coisa também, né? Tipo, mana Dark Rito ou Liliana. E aí agora eu vou ser obrigado a remover o Brainstorming se ele fizesse. É, eu poderia ter só feito o Daisy, né? Ao invés de fazer esse Brainstorming feio. Não precipitei. Adicionava azul, dava Brainstorming. Caramba, todo mundo tá jogando com Wasteland só e eu tô me fudendo porque todo mundo tem Basic. Ok! Essa é a desvantagem do nosso deck, a gente tem muito Basic. A gente não tem o Basic, na verdade. É complicado. E aí agora talvez eu seria aquela hora de dar aquele Brainstorming. Porém... Não vorei. Deixa quieto. Se me der Sisi... Um Bloodghast, tá. Se eu tivesse só lá uma só land, eu poderia ter optado em fazer Brainstorming, dado a Daisy na minha própria Brainstorming e voltado a minha land pra salvar do Wasteland. O que talvez eu tenha que fazer? Porque do jeito que tá, eu acho que ele é um... Um Pox. Então, aquele Brainstorming... Que eu gastei à toa, talvez possa fazer falta. Mishelis. Assim que roll e meio, meu Deus. Para com isso, meu Deus. Acho que eu vou dar Full, mano. Que daí no próximo turn eu faço Dreadhorde. Dreadhorde eu ainda consigo recapitular o Brainstorming. Eu poderia ter dado a Daisy, mas eu quero fazer logo o meu Dreadhorde. Tipo, eu tô com dois na mão. É, eu vou fazer se ele fizer Land Liliana, né. Viu por isso? Olha só, se ele ia fazer Wasteland nesse turno, eu nunca ia conseguir fazer esses Dreadhorde. Beleza. Faz outro LD aí, pra eu poder dar Daze. É, é foda que eu vou perder o Dreadhorde. Vou descartar o Brainstorming. Pelo menos eu não perco a Linde. Vai. Tá, ele tem uma só na mão. Se ele fizer Land, ele faz o Blood Ghast. Ele sacrificou a Factory. Talvez ele tenha outro Sinkhole, eu não sei. É, vou dar um pouco do negócio pra ele também. Vai lá. Fica sem Land aí, mano. Porque se fosse a Mana Vermelha, talvez eu ficasse tentando fazer a Tropical pra estar aí no próximo turno e fazer o Dreadhorde, mas... Ok, Flagstones. A gente tira a Mana Preta da Liliana dele, possivelmente. Ou do outro Sinkhole. É, o iniciozinho ali que eu podia ter só dado Daze. Talvez vá me penar. Tá, ele não tem duas pretas. Se ele fosse o Urborg, no lugar desse Panther no básico. Aí ele fizesse Smallpox, eu ia tomar uma Redsgaçada. Mais uma vez ele possa ter Fatal Push também, né? Fatal Push. O que ele pode ter? Menos um, menos um. Tragic Sleep? Se for Tragic Sleep, eu mereci. Mas eu não vou tomar dois, eu tô quase morrendo. O que é? Liliana. Para de fazer coisa, mano. Tá foda. É, e agora... Vem todas as Wastes aí. É, eu tô sendo punido por ter jogado errado naquela hora do Brainstorm. Podia ter só dado Daze. E adicionado uma azul e... Beleza. Agora, vou começar a apanhar. Mas se ele não fizer Liliana, eu acho que ainda tá tranquilo, né? Tipo, só não fazendo Liliana, a gente... Sobrevive, eu acho. Tá. Pera, eu sou obrigado a comprar uma carta com isso aqui. Se eu comprar um Delvore, eu já baixo. Ah! É, a mana é errada também. Não julguei em volta de Hulte, Mandrius. Poderia ter deixado... Porque eu não tenho mana... Mana vermelha é só pra Raio e Chain Lightning mesmo. A Arcanista não ia conseguir castar, eu fiz errado. Totalmente errado. Dei, tipo, mais um Draw pra ele poder comprar Removal, Smallpox, etc. Tá, eu não vou baixar a Land, porque se ele mandar sacrificar, de qualquer maneira, Smallpox, eu perco uma Land, eu descarto uma. Assim, se ele der 5-hole, ele dá só na... que eu tiver. Tipo, esse Macaco já era pra estar um turno aqui, tá ligado? E eu tô... Eu devia ter deixado a Mana Verde, né? Esqueci totalmente da única Out que eu tinha. Ele estaria com 8. Talvez eu devia ter baixado a Land, porque se ele der 5-hole, eu não consigo fazer o Oko, caso eu topdeck o Oko no próximo turno. Tipo, no Legacy tem muitas... Como se fosse uma escada, tá ligado? Um pequeninho... Pequenos degrauzinhos que você faz, que você consegue, mesmo que tá numa desvantagem, você consegue, no final do jogo, ganhar. De tão pequenininho, você vai juntando essas vantagens. E eu tô, tipo, perdendo várias delas. Needle, vai. Escolhe a minha Fetch. Escolhe a Fetch que tu quer aí, ó. Ele pode escolher uma das Fetch aqui. Eu ainda tenho Mana, né? Não, então... Scalding Tarn. Beleza, errou. Errou! Por isso que muita gente, pessoal, usa Fetch de várias diferentes no deck. Porque muitas vezes acontece exatamente isso. Needle ou a Spyglass, né? Tá, eu tenho o Fow com o Ponder. Eu posso fazer o Ponder. Só que aí eu perco o Pit pra Fow. Mas eu também posso ser recompensado achando alguma coisa. Deixa eu ver. A gente tem o Volcanic. A gente tem mais uma Volcanic no deck. Na verdade, nenhuma Volcanic no deck. Sou obrigado a buscar a verde. Eu vou... É, a gente não tem mais Volcanic. Então eu vou fazer o Ponder. Dependendo eu estouro essa Fetch ou não. Não, na real eu vou fazer acho que a Fetch primeiro. Talvez eu estouro essa Fetch primeiro. Falta que eu vou a 6. É 3 turnos. Pra esse cara. Então aqui pelo menos o mesmo macaco. Routmandrius. Eu posso botar outro no Routmandrius? Ou comprar esse pre-Rudem, garantir o Pit pra Fow e daí no próximo turno fazer Routmandrius? Porque o Routmandrius a gente... É, eu mato no próximo turno. Porém... Se eu fazer o Routmandrius e ele tiver algum... Eu vou garantir que eu mato ele no próximo turno. Pelo jeito ele não tem nada. Eu acho que ele não tem nada. A gente vai... Se tivesse ele já teria feito. Próximo turno a gente mata. Garantir. É menos um turno pra ele comprar uma resposta. Então... A gente vai... Vamos pro quase All-Win. Pseudo All-Win, né? Fatal Punch não mata o meu macaco. Se ele fizer o... Cada um sai que vem com uma criatura. Beleza. Eu ainda mato no outro turno. Em dois turnos na verdade. Porque eu vou ter dois. Vamos ver. Ok. Vai. Mas assim, ó. Eu cometi vários erros. Tudo bem. Pode ser pequeno, médio. Mas... Por exemplo... O início ali... Simplesmente ter dado o Daisy. Foi de distração, mas... É bom ficar ligado. Ok. Veil of Summer. Talvez eu use três Veil of Summer. Veil of Summer é roubado demais. Vou tirar um Chain Lightning. Daisy é bom, né? Teve um momento ali que poderia ter sido discutível. Que é... Eu não dei Daisy. Eu simplesmente dei Fall no Sinkhole dele. Porque eu queria botar o meu Arcanista na mesa. Porque eu tava vendo que eu não ia conseguir. Surgical. O último Andeiros é bom. Clotes é bom porque ele é indestrutivo. Isso bem que ele não é como criatura. Apesar de que é três manas. Eu não sei se eu vou chegar em algum momento de ter mana pra isso. Tá. Isso aqui não vão nada. Talvez o Ancient Grudge... Ancient Grudge destrói o Terreno Artefato dele na hora que ele tenta bater. Spell Chris sim, veio. Devil Green Storm. Dá pra tirar acho que é uma Fow. Porque a Fow é dois pra um, né? Eu tenho a Force of Negation. Talvez nesse deck aqui a Force of Negation e a Fow... E a Fow é a mesma coisa. Tá, a gente tem... Uma Lend, mas a gente tem Daisy. E o Devil. Então eu vou arriscar. Se ele fizer Mana Seas... Aí eu não sei o que eu faço. Não fez Mana Seas. Ok, mana. Devil, então. Se bem que se ele fizer Wasteland eu perco o jogo, né? Se ele fizer Wasteland... Ou se só... Se ele fizer Wasteland ele não faz muita coisa por muito tempo. E a gente fica com o Delver na mesa. Tem isso também. Eu vou. Ele só tem a Mana Incolor. Se ele fizer Wasteland ele vai ficar só com o Mistress Factory. Eu tenho dois turnos pra espancar. Beleza, vai lá. Vai em frente, amigão. Só precisa de uma Lend ou flipar esse Del. Tá, flipou. Vamos bater três. Eu não sei que ele faça Urborg, mas... Ó. Simplesmente passou. Foi ganancioso. Meus oponentes também estão mais gananciosos que eu. Lend! Lend, por favor. Ah, não. Ele tem a Lend. Só que não é preta. Tá, as espéras costumam mais. Droga. As espéras dele também custam a mais. Smallpox custa duas pretas e uma incolor. Isso é o top deck. A gente consegue dar Daisy pagando um. Então agora as espéras dele custam duas a mais. Tipo, eu não sei se isso tá ajudando ele, mas... Tipo, é um Monoblack Smallpox sem preto. Massa. Viu? Meu plano do Delver funcionou porque... Mesmo eu perdendo um Lend Drop. Tudo bem que eu poderia acabar comprando nunca Lend. Mas com dois Daisies, tá ligado? Tipo, eu só me ferrava justamente pra aquela jogada. Wasteland. Tá, comprou a carta. Tá perdendo Lend. Eu tenho Brazen Bowler pra dar Bounce nessa esfera depois, se eu comprar mais Lends. Que a Spell Priest não me ajuda. Acho que eu vou descartar... O Arcanista. Arcanista. Eu não vou conseguir castar ele. Se bem que Brazen Bowler também eu só... Não, mas dá o Bounce na esfera da resistência no passe pra poder dar uns Burners nele. Acho que ajuda. Caramba, ele não tem nenhuma mana preta. Mas na hora que ele encaixar o Urborg, de repente ele consegue... Só que meu Delverzinho tá ali, né? Dando jus ao nome do deck. Tá bom. Trocamos 3x3. Tá se pagando mana. Eu tô de boa sem pagar mana. Tamo de boas. Agora... Ele vai a 8. Smallpox também dá 1 de dano, né? Em cada jogador, se ele quiser. Delverzinho eu não consigo castar. Cara, acho que eu vou descartar esse Brazen Bowler mesmo. Talvez ele compre, sei lá, Panther no Dark Hitor. Isso pode me ferrar. É, eu vou descartar o Brazen Bowler. Se eu comprar Land, eu consigo fazer o Delver, mas eu não consigo fazer Daisy. As Spells... Ah, ele achou o Urborg. É, Liliana... Eu perco. Tá, ele tá transformando os dois, bicho. Tá, ele tá querendo ir pro Clock. Tipo, Liliana ia ser a carta que ele ganharia o jogo agora. Toma 4. Tipo, essa Mainlander aqui é muito boa. Ela vira uma 2-2 e você pode virar e transformar a Target Assembly. Ela vira uma Assembly. Então, se tu tem duas, tu consegue bater com uma e ela ficar 3-3, né? Ou bloquear e ela ficar 4-4. E no caso ali... Eiba! Então tá, agora eu vou... Só garantir que eu não perco. Pra poder dar... Dando Spell Pierce na Liliana. Ou 2 Daisies. Em alguma coisa. Não vou baixar nada. Eu já tenho o Delver que me ganha em 2 turnos. Smallpox... Talvez... É, Smallpox eu perco o meu Delver. E ele tá fazendo Land Drop. Agora tá começando a ficar ruim. Tá ficando bem ruim. Se ele bater 4 e só passar... Estourando as minhas Fets pro Brainstorm no Pass pra tentar achar mais Land. É, uma Fow na minha mão teria me ajudado também. Fow ou Fon. Porque daí a gente poderia... Resilar qualquer coisa, menos o Daisy e ainda dar a Daisy. Se for... É, acho que a Liliana aqui. Vindicate. Vindicate. Ah, mas o Vindicate custa... Eu esqueci disso. A Liliana custa 4 e o Vindicate custa 3, né? Então tá, eu vou dar Spell Pierce nisso. Um de cada, né? Não vai dar Vindicate no meu Delver, não. Pelo menos não ainda. Próximo turno, talvez. Se eu comprar um... Tá, ele concedeu. Talvez ele não tenha nada na mão. Eu não entendo esses concídeis no qual eu ia perder... Tá, eu ia ganhar um jogo. O raio... O cara fez assim, ó. Eu sei o seu topo. Eu vi. É um raio. Então tá. Ganhamos do Smallpox. Do Pox, sei lá. Big, Small, Medium. Tanto faz. Pox. Vamos para a saideira, então, do nosso Delver. Rug, Delver! O deck é bem divertido, mas então... Ele tem, como eu falei, das escadinhas, né? Fica um ensinamento aí. Eu lembro de um amigo meu ali que me falou isso aí. É muito... E é bem real isso no Legacy. O Power Perth também se assemelha um pouco assim. O que menos tem isso, por causa de cartas mais pesadas e Power Level muito maior de diferenciado entre elas, é o Standard. Por exemplo, se tu chega no turno 4, tu faz a tua bomba e o cara não tem como responder a sua bomba, você perdeu. Ou você ganhou se você tá do outro lado. Já no Legacy tem muitas spells de custo menor. Como é que ele falou? No Power Perth você tem muita resposta e pouca threat. Já no Modern você... Isso em relação ao Modern, daí você tem muita threat e pouca resposta. No Standard você até tem threats e respostas, só que todas são tão pesadas que você não tem tempo de fazer uma com a outra, né? Já no Modern você até tem respostas agora com o Fawn, o Vail of Summer, mas... O Modern eu acho que tá sendo um dos formatos mais equilibrados, pra ser bem sincero, né? Antigamente ele era o mais degenerado, mas ele tá sendo um dos mais equilibrados. E o Power Perth e o Legacy tem um pouco dessa... O Legacy tem uma threat muito forte, mas ele tem resposta muito forte. O Power Perth tem a resposta muito forte e as threats são muito pequenas, então até que o formato consegue se equilibrar nisso. Um formato que tem muita threat muito forte e que você tem pouca resposta, que daí vira degenerado. E era isso que acontecia com o Modern antigamente. Então, aí a ideia é você sempre, a cada level, se você conseguir maximizar a sua jogada ao máximo, maximizar ao máximo, mas tipo, se maximizar a cada jogada você consegue, tipo, mesmo sendo uma bad match e mesmo você tendo menos cartas, você consegue aos pouquinhos ir equiparando ao tamanho da sua desvantagem, né? Então é isso que eu acho legal, bastante legal. Assim, o Legacy eu acho que é o que melhor tem isso, né? Agora, depois do banimento dos compênios, vamos ver como é que vai se tratar aí dos compênios, né? Na segunda-feira. Mas, ainda assim, ele consegue ter respostas boas e threats boas. Mesmo assim, né? Como a gente pode ver, tipo, contra o Reanimator tem Surgical. E caramba, cadê meus oponentes? Meus oponentes sumiram. Então, quando eles voltarem, a gente volta. Ok, finalmente temos uma match aqui e temos uma mão muito boa. Vamos manter. A gente tem como dar Delver e Fou removendo outro Delver. Turno 2 da Arcanista. E, meu Deus do céu, o que é isso? Eu sei o que é, mas o que isso está fazendo no Legacy? Tipo, eu lembro do T2 jogando com isso. Ok. Então, vai na Delver. Devil's Sun. Vai. Temos Fou. Arcanista. É, um deck de Vivid. Reflecting Pool daqui a pouco. Tá, eu posso fazer o Brainstorm e garantir que ele flipe. Ou fazer o outro Delver e garantir que os dois flippings. Ou fazer o Arcanista. Eu acho que eu vou simplesmente não fazer o Brainstorm. Qualquer coisa eu faço o Dreadhought e o Arcanista. Mas ele flipou, então melhor ainda. Aí aqui a gente vai fazer o Arcanista. Ou eu faço outro Delver e o Brainstorm. Não, eu gosto mais do Arcanista que é... Como ele é duas manos, a gente aproveita melhor a curva. Próximo turno a gente consegue fazer Delver e o Brainstorm se precisar. Caso... Necessário Delver e Chain Lightning. Na real, fazer o Brainstorm e já bater com o Arcanista já ajuda. Tá, volte a ver o Arcanista. Um token, isso de repente. No início da manutenção, o Plague Spitter dá um de dano em cada criatura e cada jogador. Quando o Plague Spitter morre, dá um de dano em cada criatura e cada jogador. Que bicho feio. Parece um... Tipo um... Um piolho. Uma pulga, sei lá. Ou isso é... É tipo, como se... É uma pulga com um cabelinho tipo, sabe, senhor de meia idade, 50 anos. Que tem só o cabelinho aqui do lado. Tá. Nisso não me manda ter certeza de cada... Tá, ok, né. D2-2. Tipo, eu mato esse cara. Posso dar na real Chain Lightning. Tá. E é só no upkeep dele. Então eu posso matar agora, na real. Pra evitar problema. Porque se eu bater... É, não vou baixar o Debra, obviamente. Cara... Sai da frente. Acho que, né. Ele vai matar, mas dá um de dano em cada cara. Beleza, toma um também. Delver, bato quatro. Ih, vizinho. Eu acho que é difícil de voltar disso, né. Olha isso, a mão, cara. Olha isso. Olha isso. Tá, não... Essa não vai contar com o saideiro. Vamos... Eita. O que que houve aqui? Não, não quero assistir jogo. Do nada. Tá, acho que ele tava com um deck rogue, né. Então... Ou é um deck que eu não conheço literalmente, né. Tipo, então... Mas... Mas o bichinho ali é interessante, né. Contra elfos, imagina. Na manutenção, toda hora... Pum. E... Ou se tu, de repente, usar Cabal... Cabal Therapy. Você pode sacrificar ele pra olhar a mão do oponente. Só que é 3 mana, 2-2, que faz essa habilidade na manutenção e quando morre. Realmente não sei. E os lanes dele entram virados, então, tipo... Meio demorado pra você poder jogar Legacy com isso, né. Mas, né. Às vezes é uma build nova. É assim que surgem decks novos. Então, fiquem à vontade pra testar. Às vezes... Pode ter sido um deck novo aí que Goldfish gostou, né. Eu sempre gosto de postar, às vezes, decks e budgets nos formatos, né. O cúmulo é budget no pauper, né. Já que era pra ser o formato já budget, mas... No formato modern, Legacy, Pioneers. Ver budgets é sempre da hora. Ok. Voltamos aí, então. Mais um... Consegui me encontrar um dentista UB. Meu Deus. Até essa mão aqui não tá maravilhosa como aquele outro jogo ali, mas... Good luck, high five. Eu vou arriscar. Vai que... Tipo, contra bicho a gente tem isso. Contra alguma coisa muito degenerada a gente tem isso. A gente tem como fazer brainstorm, fetch, embaralhar de volta as coisas. Ponder. Vou aqui fazer... O R. Caso a gente precise do high, a gente tem mais duas lends. Ponder. Acabar Delver ou Goeth, ou... Poderia ter feito essa na real só fetch passado também. Temos Delver e Arcanista. Meu Deus. Maravilha. Eu acho que eu quero essa lende porque... A não ser que seja um burn. No próximo turno eu posso fazer o Arcanista. Então vou comprar essa lende porque eu não quero tomar Cease no Arcanista. E se for um deck tipo burn, daí a gente... Não faz a Fire Islet. Eu vou acabar embaralhando o Delver. Ilha vai. Tá bom. O ruim é que eu não consigo fazer a F.O.N. Para baixar o meu Dreadhorde. Se eu tiver Daisy. Novamente Helicóptero passando aí. É, a F.O.N. Eu não consigo, né? Porque não é meu turno. Eu teria que pagar três manas. Mas a gente tem o Delver no topo. Tá assusto aí. Não sei se vocês estão ouvindo aí. Meu Deus. Helicóptero da Umbrella. Ah, tá. Porém, a gente às vezes está achando que a gente ainda é um R Delver, né? Parece que eu não faço ideia do que o deck dele ainda pode ser. Poderia ter passado só com o Force of Negation up. No passo eu vou tentar fazer esse Brainstorm. A gente tem a Misty para poder estourar. Acho que eu vou embaralhar o High e a minha Land da mão. Clotches. Tipo, ele gastou fogo aquela hora ali, né? Se ele tivesse... Se fosse um deck com um Daisy, ele já teria gastado o Daisy. Então eu não acho que seja... Às vezes é um Merfolk que está... Se bem que o Merfolk eu acho que não vai Brainstorm. Vai ter três. Cara, o Oco talvez seja melhor do que o Clotches, né? Só que o Clotches é mais... Eu tenho, tipo, duas maneiras de proteger. Eu tenho como dar Force of Will. É, eu vou fazer o Oco. O Oco sempre é melhor. Nossa, outra Force. Tá, agora que eu vi, né? Que ele removeu o Predict. Coding Wish. Pode ser de repente. Show Intel. Caramba. É, poderia ter feito o Clotches, que daí eu teria como dar Fall, mas... Outra Fall. Mas... Talvez ele tenha Spell Pierce. Fluster. Fluster. Oh, shit. É, se tivesse... O Clotches teria resolvido, né? Mas... Tudo bem, ele está só com duas na mão. Vamos ver o que acontece aí, então. Anulou o meu Oco. Anulado. É, se eu tivesse feito o Clotches, ele tivesse dado a Force of Will, eu teria só, acho, que anulado uma vez. Eu não ia anular muito, né? Tá, só passou. Tá, ele tem duas na mão. Agora eu tenho o Daisy. Eu vou bater. Consigo usar o Slice Daisy para o Clotches. Tá, o Clotches. Clotches. Tem duas na mão, né? Se ele tiver Spell Pierce. Tá, ele está sonando a Fet. Uma na branca do Ovin Veto, sei lá. Mystic Sanctuary. Tá. O quê? No Brainstorm, tá. Cryptcommand, né? Já pensou? Cara, a Cryptcommand é cilindro da Daisy. Resolveu. Vai lá, então. Temos a Fogon Daisy. Temos a Fogon Daisy. Brainstorm, tá. Eu não vou dar Fogon nisso. Até é o Monoblue mesmo. De repente é o Monoblue Delver. Ou Omni-Tel. Tem cara de também Omni-Science. Vou exilar aqui o Brainstorm dele. Vai perder dois. É, a gente mata em... Um turno já. Próximo turno ele está com cinco. A gente bate. Cara, eu mato no próximo turno. Eu tenho como dar Fogon e Daisy. Eu posso tentar fazer esse Oco aí para garantir que ele morra. Porque ele tem... Ele tem duas na mão e ele tem que lidar com o meu Delver e com o meu Clots. Se eu fizer o Oco... É. Se ele anular também, é uma carta menos que ele faz. Daí a gente tem Fogon. Então tá. Faz sentido. Tipo, uma Iniciência para ir em Haku, talvez? High Tide. Oh, shit. Então é um High Tide. Ele vai ter oito manas. Eu tenho só um Counter. Eu não esperava isso. Talvez eu poderia ter ficado quieto. Dava Force of Will. Eu acho que eu tenho que anular o High Tide. Se ele tiver coisas, parabéns. Porque ele vai ter oito manas. Então ele consegue fazer, tipo... Muita coisa. Só que se ele anular, ele vai ter que ou gastar fogo, daí ele perde a mão dele toda. Ou ele vai ter que dar, sei lá, um Counter Spell, que nem ele tá adicionando duas azuis. Daí ele vai ficar com só quatro manas e de repente ele não ganha com isso. Com uma carta na mão, não sei. Vamos ver. Cunning Wish, tá? Tem uma na mão. Ele vai buscar uma Instantânea. Do Sidewatch. Tem uma Lend só em pé. Ele tem uma que é quatro manas. Acho que você... Turnabout. Você desvira... Desvira terrenos que você controla. Então ele teria oito manas. Ele pagaria quatro, desviraria todas as Lendas. Eu poderia daí dar Fall, mas o High Tide já teria sido resolvido. Eu acho que o High Tide é a carta que você precisa mais anular. Ela é uma mana só, eu sei, mas... Beleza. Então a gente tem aqui, ó. Três Pyro Blasts. Eita, eu abri e entrou sem querer. Tem versões que usam um artefato que as mágicas azuis que você joga custam a menos. Eu não vi isso, então eu não sei se vale a pena. Talvez valha a pena usar esse aqui, já que ele tá usando Mystic Sanctuary. E daí dá pra... Ó, Veil também. Destruir artefato e encantamento ou remover uma carta. Eu vou botar um desse, mas eu não tô muito certo sobre isso. Clots parece legal. Oco também. Daisy. Idéria de Horde. Acho que um Rootmandrius. Se bem que Rootmandrius eu acho que não vai dar tempo, né? Surge o que parece bom. Tipo, exilar todos os high tide do cara, né? Talvez o Clotsky seja meio ruim aqui nessa match. Chain Lightning e Raios. Veio Pyro, Surgical, Spell Pierce, Dez. Meu Deus. Tá, eu vou deixar o macaquinho de volta. Não vou usar isso aqui ainda. A gente tem Surgical pra... Yoko como pressão, Delver. Acho que tá bom, sim. Eu tirei os Burners, né? Mas... A gente ganha com uma mesa. Daí se eu ver o Artefato, talvez eu bote o Ancet Grudge. Caramba, tô me enfrentando. Um deck... Outro, né? Um Enchantress e o... E o High Tide. Decks antigos aí. Perfeito, mano. Olha aí, ó. Queremos. 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 Não posso pro player de wall. Então, mana Delver. O Wasteland não vai fazer nada contra ele. É só a Lend básica. Dá pra destruir a Mystic Centauri, mas... Só. Eita, outro Delver. Tá, eu quero muito comprar outra Lend colorida. Pra poder dar Pyro Blast e Delver no próximo turno. Delver, o Sun. Então, se ele... Dá uma foa aí. Eu vou ficar tão feliz se ele der uma foa. Gastar duas cartas pra tirar um Delver. E eu, na sequência, fazer outro. Dá uma foa aí, vai. Não faz Deise. Eu acho que o High Tide não usa Deise, né? É muito... É muito ruim pra ele, né? Isso. E se ele der foa no Delver, é um bom sinal pra gente. Que ele não tá muito preparado pra uma pressão inicial. Se bem que a foa no Delver, acho que... Do turno 1 é quase sempre... Não dá pra julgar como uma decisão ruim. Mas como a gente tem outro Delver na nossa mão... Pra gente, é basicamente um mana... O oponente perde um de vida e descarta duas. Exila uma, na verdade. Então, não consegue nem botar no topo com a Mystic Sanctuary. Melhor ainda. E descarta full alvo. Maravilhoso. Uma mana azul fazer isso. É, eu quero comprar uma Fetch. Que daí a gente pode fazer Delver e Pyro Blast. Aí é perfeito. Ele não tem, acho que, como destruir nossas Lens. Finalmente o deck não tem Wasteland. Primeiro Lens, tá bom. Manda ver aí, oponente. Dá maré alta. Flip, se não flipar, que seja Lens. Ah, tá bom. Volcânica eu quero. Não é exatamente o Flip, mas... Também é bom, porque eu posso fazer o Pyro Blast. Agora a minha dúvida é, já que não é a Fetch pra buscar além de verde e azul que eu iria fazer. E baixar o Delver. Será que eu faço o Delver agora? Porque eu tenho dois Pyro na mão. Ele pode combar do nada. Mas eu acho que os dois Delver na mesa valem mais a pena. Eu acho que esse é o último turno que eu posso baixar o Delver. No próximo turno eu deixo as manas abertas pro Pyro. Se ele desse full agora, eu acho que eu deixava resolver. Eu vou só tentar taravar o combo dele. Seria legal se ele baixasse Mystic Centuary virada que ele comprou e não pode continuar jogando, né? Às vezes acontece direto no Pauper isso. O cara tem, sei lá, uma ilha, uma Mystic Centuary e uma montanha. Daí o cara tem que fazer a Mystic Centuary primeiro pra poder continuar jogando. Daí eu vou lá do Waste nessa Mystic Centuary que entrou virada. Ainda atrasa mais a vida dele. É, eu tô sentindo o cheiro de que ele tá tentando combar. Ou ele vai fazer alguma coisa... É, talvez eu pudesse ter ficado quieto. Mas, é vida. Ele vai dar full, mas ele perdeu pelo menos uma mana, não. Ele continuou com quatro. Ele zelou o quê? Instruition. Turnabout, tá bom. Desvirou as lands dele. Seis manas. Time Spiral, fodeu. Tá, agora a gente tem full. Só que ele tem sete cartas na mão, né? E seis manas, porque as ilhas adicionam mana a mais. Tipo, o meu Paro Blast não adicionaria três, duas azuis, né? Quer dizer, adicionaria duas azuis, mas não adicionaria duas vermelhas. Ok. E aí, pensar que talvez ficar só quietinho. Mas eu não resisti fazer o segundo Delver aqui. Com três ilhas eu não achei que ele fosse, talvez, conseguir combar. Mas, na realidade, dá, né? High Tide e o Turnabout desvirando as três ilhas. Já dá pra ter seis manas. Se ele achar outro High Tide... Aí, talvez, eu tenha... É, eu vou ser forçado a forçar off-wheel, mas... E, talvez, ele foi pro all-in já logo no turno três, porque contra a Delver deve ser uma match ruim pra ele. É, se eu tivesse a Surgical na mão, teria sido o ideal também que eu poderia ter dado Surgical bem no High Tide no cemitério dele, ou no Turnabout, não sei qual seria. Acho que seria High Tide, né? Porque agora, se ele consegue outro High Tide, ele já... É, pelo jeito, ele não, acho. Ele jogou Time Spiral, uma carta que tem até nome de edição, né? Vou tentar anular esse Merchant Scroll. Esse aqui busca uma instantânea no deck. Vai buscar o High Tide, possivelmente. Ele tem seis na mão, força ele a gastar, então, a force of wheel dele. Então, esse aqui, cada jogador compra as sete cartas, embaralha o cemitério no deck e compra... Ó, beleza, resolveu. Mas ele ainda tem seis, né? Eu tenho Pyro Blast. E eu quero muito flipar esse Delver. Yeah, no Brainstorming, que lindo! Tá, agora... Eu acho que eu vou fazer só o Wooded Foothills e passar. Não vou fazer nenhum shenanigans. Aqui a gente tem um Clock de três turnos. Próximo turno, daí eu consigo fazer, na real, o Arcanista. É. Eu acho que daí já dá boa. Agora eu tô sentindo falta dos Raios, né? Pra poder dar um High no passe aqui. E fazer... Ou fazer Arcanista, né? Daí, depois fazer um High e bater com o Arcanista e recapitulando o High. Cara... Não estaria fazendo meu trabalho se eu não estivesse anulando esse bagulho. Eu sei que vale mais a pena anular o High Tide, mas ele fica com muita mana em pé. Na real, eu poderia ter feito o Arcanista, né? Esperando pra pensar. Porque eu não tenho como... Eu não tô com dois Pyro Blast na mão, né? Poderia ter feito o Arcanista e deixado... Mas daí eu... Ah, é uma Surge... Quer saber? Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Resposta. Ah, viajei. Se ele tiver um Flusser, ele dá Flusser aqui. Aqui. Fiz merda. Tá, Deise, tá bom. Não quero isso. Na real, uma Wasteland eu posso destruir essa Mystic Sanctuary, né? Tá, eu vou estourar Fat no passe. Na real, eu já vou estourar agora. Eu não sei o que ele pode fazer. Tropical. Não achei a Surge, porque daí eu daria, acho que, Surge quando esse Brainstorm. Apesar de que ele tem dois já no Grave. Tá, ele vai dar Flusser nos meus Pyros. Daí depois eu dou Daisy no... Quando acabar esses Flussers aí todos. Aham. Nope. Na real, poderia ter pago um, né? Mas ele deu quatro alvos, então... Prefiro ter essa mana aberta, pra caso ele tenha um Daisy na mão. Aí agora a gente vai lá... E dá Daisy nisso. Enchando os Grave pro Root Mandrill também. É, agora eu tô com saudade daquele Raio, porque ia dar nove certinho, né? Cadê aquele Raio? Eu vou destruir a Mystic Sanctuary dele, porque eu quero zicá-lo. É um dos poucos alvos que eu tenho. Poderia ter embaralhado as duas vezes, mas eu sei. Aqui é... Fake A, aquele... Fake A bonito, aquele meu outro Pyro. Bate seis, ele vai a três, ele tem que combar agora. E ele fez tão desesperado esse Merchant Scroll que... Eu acho que ele não tem o Hightight. Se ele top de cal... Não, ele tem o Brainstorm. Ele vai gastar uma mana pro Brainstorm. Se ele tiver a land, ele vai ter três em pé. Hightight, quatro manas, turnabout. É, ele tem que ter exatamente isso. Vai lá. Tudo bem que eu comprei muita lente. Se esse Firelight fosse um... Spell Pierce, outro Daisy... Quem sabe a gente tivesse aí no jogo. Estaria bem mais tranquilo. O Arcanista... Eu poderia ter feito o Arcanista? Não, mas eu não teria feito o Brainstorm e estourado tudo. Apesar de que eu poderia ter feito o Brainstorm e tudo agora. Team the Ice? Tá bom. Perfeito, tá. Ok. Mas lembra que eu falei da escadinha? Se eu tivesse feito... Calculado que eu só tinha uma. Mas se eu tivesse uma mana em pé só, talvez ele jogasse muito mais em volta, né? Tá, eu ia... Eu ia fazer essa lente só pra garantir que eu pudesse comprar algo em resposta. Mais GG! GG! Caramba! Vocês viram aí, então? O Rugged Ever é um deck muito bom. Não joguei o melhor do deck, obviamente, porque eu sou um jogador ruim. Mas estou aqui com a função de apresentar pra vocês o deck e o que o deck pode fazer. Algumas das jogadas ali, com certeza, se tivesse sido maximizado, teria facilitado muito. Então, é um dos decks mais competitivos aí do formato Legacy atualmente. Vamos ver como é que vai sair o negócio aí dos compênios, como é que vai ficar, né? Mas é um deck que nas antigas era Tier 1, deixou de ser Tier 1. O Renan Six veio pro Legacy, daí ele voltou a ser Tier 1. E agora, por causa do Oco, ele ainda continua sendo Tier 1. Recomendo bastante. Ele não é um deck barato, infelizmente, né? Como muitos decks do Legacy. Mas ele é um deck muito bom aí. Se você quiser também ter a versão UR Delphyr, quem sabe aí no futuro eu traga também. Que é um deck que eu acho que é um pouco mais simples de jogar do que esse aqui. Só que esse aqui eu acho mais gostoso de jogar. Esse aqui tem o Oco, tem o Tarmogoy. Apesar de Goif, a gente não fez nenhuma... Não, a gente fez uma vez, a gente fez uma vez. Mas esse aqui é um deck mais gostoso de jogar. Também queria testar essa carta que eu tenho curtido e gostado de jogar também, que é o Clotis. E sempre gostei de jogar com esse carinha desgraçado aí, que só pode jogar nesse formato mesmo. E no Vintage. Também o side dele é bem sólido. Muitas cartas muito fortes aqui no formato. Então é isso, eu acho que finalizamos aí o deck. Deixa eu só botar pra vocês aqui. Aham, aí está. Se vocês quiserem apoiar o canal, de alguma maneira, você pode simplesmente seguir, se inscrever aí no canal. Ou também divulgar pros seus amiguinhos. Mas também uma outra maneira legal de você ajudar o canal é dando uma olhada aí na Farol Shop, na loja patrocinadora, comprando cartinhas, alguma dessas aqui, né? Que você consiga. Lá vai ajudar demais o canal a continuar fazendo esse trabalho. E eles apoiarem a gente pra gente, com certeza, continuar aí e ficar nesse ciclo sem fim, como já diria aí o Simba. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido mesmo esse gameplay. Nos vemos em breve com mais partidas. Um grande abraço. E falow! E falow! Amém.